Então, quando o anjo passava, foi matar aqui nessa casa o filho mais velho e o animal mais velho. Ou seja, o primogênito dos homens e dos animais. Mas quando tinha sangue, então diz aqui, não, aqui já foi oferecido, a vida aqui já foi ceifada. Olha só, aquele sangue representava a vida do primogênito ali, tanto o homem como o animal. Então o anjo passava por cima, essa casa aqui não vai matar ninguém porque já foi morto. Então ia para a casa dos egípcios, não tem sangue, então mata aqui, o filho mais velho e o animal. Então o primogênito dos homens, o primogênito dos animais. Então nós podemos imaginar espiritualmente o que acontece, olha. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Então quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Então o sangue que Jesus derramou, ele nos purifica, ou seja, nos lava. Então o nosso corpo, a casa espiritual, é aí como se fosse o sangue de Jesus derramado sobre nós. E nós estamos livres da morte eterna, da separação de Deus, da condenação eterna, que vem sobre aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Portanto o sangue de Jesus não os purificou, não os cobre. Então se nós fôssemos assim uma embaixada de Deus na Terra, então nós somos o que? Representantes de Deus na Terra, temos aí uma cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Em um novo testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Lucas 22, 14 e 20 Era o real cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança e, mediante seu sangue, redime de modo efetivo ao que creio. Hebreus 12, 24 Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça. Hebreus 4, 16 E a autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5 Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da intimidade com Deus, para interceder-os pelos outros e anunciar-os com as novas dessa nova aliança. 1 Pedro 2, 9 Então veja só que Jesus é o cordeiro legítimo, verdadeiro. Ele ao mesmo tempo é o sacerdote, o sumo sacerdote que vai oferecer o sacrifício e ele mesmo é o sacrifício, o cordeiro perfeito. Então ali está oferecendo sangue também, perfeito o sangue. Humano, não é de animal. E o sacrifício é o único perfeito. E ele agora então se torna o que? Mediador de uma nova aliança. A aliança velha era baseada em que? Em sangue de animais. Que era derramado sangue de animais. Animal não escolhia morrer, era obrigado. E também o sangue não era o perfeito. Também aquele que oficializava, ou seja, o sumo sacerdote, tinha que oferecer sacrifício por si próprio porque ele também pecava. Então ele também tinha defeito. Ele ofereceu sacrifício? O sacrifício não era perfeito. Porque o sumo sacerdote não era perfeito e era o sangue de animal que era oferecido. Agora não. Agora o perfeito sacrifício é Jesus que está ali. Ele é o sumo sacerdote sem pecado, nunca pecou. Então é perfeito o sumo sacerdote. E também o sacrifício que ele vai oferecer é a sua própria vida. Então é um sacrifício perfeito. Porque ele não é animal. Ele é que escolhe se oferecer. É superior ao sacrifício do animal. E o seu sangue é o sangue humano. Então é superior ao sangue de animal. Então uma vez por todas ele oferece e é perfeito o seu sacrifício. E ele agora diz que é uma nova aliança. Então um novo pacto, um novo testamento. Olha aí. Uma aliança nova. A velha aliança foi feita com base em coisas terrenas. E sangue de animais. A nova aliança é superior. E veja bem que a Bíblia diz, olha, se a antiga aliança fosse suficiente para salvar o homem, levar o homem para o céu, não precisaria de uma nova aliança. Então foi feita aqui uma nova aliança porque a antiga era imperfeita. Então na nova aliança nós temos aí o sumo sacerdote perfeito, o cordeiro perfeito, o sangue é perfeito. Então tudo perfeito. E é feito uma vez só. Lá no antigo testamento, uma antiga aliança que era preciso fazer todo ano. E não era perfeito. Nem o que oficializava, nem o sumo sacerdote e nem o sangue era perfeito. Agora no novo testamento não. É tudo perfeito. Tanto o sumo sacerdote é perfeito, como o sangue é de Jesus que se ofereceu. É perfeito esse sacrifício então. E não precisa fazer todo ano, é uma vez só por todas. Então agora, veja bem que Jesus institui a todos nós como sacerdotes. Por quê? O sacrifício que ele fez em nosso lugar nos purificou de todo o pecado. Então nós somos, olha, sacerdotes superiores àqueles sacerdotes da atividade, que eram imperfeitos. E eles tinham que oferecer sacrifício por eles. Nós, o nosso sumo sacerdote, ofereciam sacrifício por nós. Então somos superiores. Somos agora o que? Anunciadores de boas novas. Anunciadores da nova aliança. Aliança perfeita. E que leva o homem então à salvação eterna. Conclusão então. A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro que ativa o pecado do mundo. Então nós vimos aí que a Páscoa para os judeus, veja bem que a ordem foi dada para eles que celebrarem. Comemorou no que? A libertação da escravidão do Egito, a cura física de suas enfermidades, doenças. Aí o enriquecimento, porque estavam pobres. Olha aí, salvação de tudo o que os oprimia. Então foi retirado aquele povo da escravidão, foram libertos. Através de quê? Comeram do Cordeiro. Isso foi para eles a importância da sua libertação. Eles devem sempre comemorar isso, porque foram libertos. Deus os tirou de lá. Foram curados, foram enriquecidos. Então, eles tiveram toda a sua vida abençoada agora por Deus. Então para eles tem esse significado aí. Para nós, cristãos, a Páscoa é apenas uma figura, um simbolismo do que Jesus fez por nós. Jesus é o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Ele se ofereceu na cruz em nosso lugar, levando sobre ele nosso pecado, nossa doença, enfermidade, maldição, tudo que não presta, pobreza, tudo. Então ele levou sobre ele. Então, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ter uma nova vida com Deus agora. E esperando Jesus nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Então nós temos uma nova aliança, uma aliança perfeita, feita no sangue de Jesus Cristo. Lembrando sempre que esse sacrifício de Jesus é único e é perfeito. Não precisa ser repetido mais. Já foi feito. A salvação foi executada perfeitamente na cruz do Calvário por Jesus Cristo que morreu por nós e ressuscitou, está vivo, está sentado à direita do Pai e intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós. Então se você quer aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você quer aceitá-lo agora, Ele vai purificar você. Você vai ser perdoado por todos os seus pecados, seu nome será escrito no livro da vida do Senhor e você começará a partir de hoje uma vida nova com Deus. E esta é a sua oportunidade. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos a ti e a essas vidas que se chegam a ti. Ah, uma alegria que temos, Senhor, porque o Senhor na cruz do Calvário deu a vida por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, meu Deus maravilhoso, salva agora essas vidas, Senhor. Ajuda-os a compreender a tua palavra, revela a eles a tua salvação. Vem, Espírito Santo, convencemos-os do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação, pela essa maravilhosa obra que realizaste, enviando teu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Te adoramos porque és um Deus maravilhoso, santo, poderoso, que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e pode-se tudo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, então você vê aí nosso endereço, né, nosso e-mail aí, Henrique LHAS, é tudo emendado, Henrique Lhaz, arroba, hotmail.com. Nosso telefone é o DDD 99, eu moro em Imperatriz, Maranhão. Aqui tem a TAM, tem a Azul, as companhias aéreas. Se você não tem condição financeira de pagar para nós estarmos aí, nós podemos ir de ônibus, podemos ir de cá, você que escolhe. Então nos convide, nós estaremos aí junto com você na sua igreja, lembrando sempre que nós oramos por curas. Jesus toda semana tem curado mais de 100 pessoas. Oramos por batismo de feitição, por libertação. Jesus tem salvo muitas vidas. Todo fim de semana Jesus tem salvo muitas vidas. Nós queremos pregar também para ganharmos alma. Então você nos convide, nós vamos fazer as palestras e também no último dia nós queremos aí, temos um momento de salvação de almas. Nós vamos evangelizar e vamos ganhar almas nesse dia. Então você nos convide, nós estaremos aí. Vamos passar para você agora a nossa agenda, para que você não marque o mesmo dia que já está marcado. Olha, dias 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus, Emanuel, no Tempo Central. Então esteja conosco ali, não falte. Dias 3, 4 e 5 do 11, estaremos em Terezinha, Piauí, Congresso de EBD, Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva lá, Pastor Presidente Nestor Mesquita, Alameda João Isidoro Francis, 641, Pote e Velho, Terezinha, Piauí. Dias 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, a cruzada evangelística e também o trabalho de EBD. Dia 14 do 11, estaremos em Porto Franco, Maranhão, lá com o Pastor Flávio, Assembleia de Árago, Goiás, 27 de 2 de 2018. Música